Aqui na Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, nós temos uma série que é organizada pelo Departamento de Direito Econômico, onde eu sou professor, pelo grupo de pesquisa que eu coordeno, que é Direito e Subdesenvolvimento, o Desafio Furtadiano. Essa série é chamada Homenagem Largo de São Francisco, onde basicamente a nossa tarefa é reconstituir a honra de pensadores e de políticos brasileiros que conseguem não só fazer uma leitura do nosso passado, dos nossos problemas, mas também apontar caminhos para o Brasil. Nessa senda, nós já tivemos aqui como homenageados nessa série o presidente Juscelino Kubitschek, Celso Furtado, Fábio Konder Comparato, os ministros do STF, caçados pela ditadura, que são Vítor Nunes Leal, Evandro Lins de Silva e Hermes Lima, e nada mais natural do que nessa série de leitores do Brasil, tanto para o passado quanto para o futuro, que um desses nomes fosse Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, dessa maneira, ele, podemos dizer, é a própria alma do Largo de São Francisco. A universidade brasileira que mal vê Darcy, ou a universidade que não toma o Darcy como parâmetro político e parâmetro científico, é a universidade brasileira tipicamente colonizada. Desse ponto de vista, quem sai perdendo com a universidade que não vê o Darcy, é a universidade, não é o Darcy. Relembrando alguns episódios com o Darcy, na verdade eu queria já começar dizendo que quem teve um grande convite com ele foi Celso Furtado, meu marido, eu menos, quer dizer, eu só conheci Darcy, no final dos anos 70, e aí nós tivemos muito contato, mas o grande contato, inclusive, de antes, foi Celso, meu marido, que teve um convívio com ele, em várias ocasiões, e evidentemente convive um pouco espaçado, pelos percalços de um e outro durante o exílio que os dois tiveram que enfrentar depois do golpe de 64. Quem viveu essa época sabe muito bem como é traumático para o país se perder o mínimo de liberdade de expressão. E falando em Darcy Ribeiro, um homem que teve que sair correndo às pressas de Brasília num avião, fugindo, por ser um reitor da universidade de Brasília, por ser um intelectual, um antropólogo, é algo que nos faz lembrar também que a classe intelectual, sempre envolvida em política, também sempre foi perseguida duramente nos regimes mais autoritários. Então, no dia que ele faleceu, eu fiz esse pronunciamento, que eu acredito que seja bem relevante. Era a permanente vontade de fazer as coisas funcionarem, de transformar as coisas. Aquilo incomodava muitos, incomodava os poderosos, que não quiseram aceitar a reforma agrária, hoje responsável por iniquidades tão graves. O meu eminente professor disse que eu falasse sobre o Darcy político. É meio complicado, porque o Darcy foi um pouco de tudo. E é muito, da essência, eu diria, da intelectualidade progressista, ser rapidamente um militante político. O que nós estamos fazendo aqui é esse reencontro. O Darcy tem uma obra de fôlego teórico absolutamente estonteante, que são os estudos de antropologia da civilização. O Darcy tem uma obra de polemista ético, que instrumentaliza essa obra teórica, que deve servir de inspiração a todas as ciências humanas e também a produção tecnológica brasileira. Desse ponto de vista, o Darcy é mais atual do que qualquer teórico estrangeiro em relação à realidade brasileira. Então hoje, para nós aqui, é motivo de congraçamento, de alegria, podermos humildemente olhar para um dos nossos mestres e dizer, em alto e bom som, como disse o Emicida, Obrigado, Darcy! Obrigado, Darcy! Obrigado, Darcy! Obrigado, Darcy! Obrigado, Darcy! Obrigado, Darcy!